Dos meus 10 minutos no expediente inicial, para falar sobre o caso do professor Michel Cordeiro da Silva, um jovem professor de 31 anos de idade que perdeu a sua vida no feriado, no último feriado do Dia dos Professores, na Praia da Reserva, na Ilha 5. E por que que retorno? Cedo, quando falei, os familiares que nesse momento estão aqui nas nossas galerias, familiares, amigos, pessoas que trabalhavam com Michel, e também bombeiros. Aqui nós temos vários bombeiros que são dirigentes da ABMERGE, a Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, a entidade representativa desses trabalhadores. E falei sobre o assunto, mas após ter falado aqui, eu saí e fui conversar com eles, e tive outros elementos que me foram colocados por eles, tanto pelos bombeiros quanto pelos familiares, que eu gostaria de ressaltar aqui. Todos viram que na hora da ordem do dia, fiz uma solicitação ao presidente da Casa, deputado Paulo Melo, para que recebesse a Comissão de Paz. Mas, infelizmente, o deputado achou por bem de não receber, encaminhou a família para uma comissão, para a Comissão de Defesa Civil, dizendo que recebe na próxima semana. Mas, para a família que está com um ente querido sumido no mar, essa diferença entre ser atendido pelo presidente da Casa hoje ou na semana que vem, é muito grave. Então, infelizmente, não foi possível que vocês fossem atendidos hoje pela presidência da Casa, que tem outras prioridades que não, enfim, atendê-los nessa demanda. Para ele, não é tão grave quanto para os familiares. Mas, o que me chamou a atenção na conversa que eu tive depois, é que eu falei aqui na minha primeira intervenção de que, no dia 18 de março de 2014, o Cabo Dacioli e a ABMERGE entregaram ao Coronel Simões o pedido de abertura de concurso. E também, após, no dia 23 de setembro de 2014, foi feito um novo documento que foi protocolado no Ministério Público Militar. Acontece que tem um vídeo no SOS Bombeiros, tem um vídeo do Cabo Daciolo, no dia 23 de setembro, quando ele fala de que uma semana antes desse dia 23, houve uma morte, um jovem morreu. E que, no dia 23, acontece outra morte. E tem uma outra demanda, que também está no site do SOS Bombeiros, que, no dia de ontem, ou seja, o rapaz, o Michel, morreu na semana passada. O Cabo Daciolo, junto com a ABMERGE e os bombeiros, entraram nessa briga, tentando dar visibilidade à morte desse rapaz e à situação desse rapaz. Por quê? Simplesmente por dar visibilidade? Não, porque quer evitar que outras pessoas morram. Porque o que está se dizendo é que as pessoas estão morrendo. E aí, o que aconteceu ontem? Está gravado, está na internet, para quem quiser ver. O Cabo Daciolo mora ali naquela região, estava de carro, passando pela Praia da Reserva, uma semana depois da morte desse rapaz e de outras mortes que aconteceram. E eis que ele olha para o mar e tem seis pessoas se afogando. Isso foi ontem, deputado Wagner Montes. Seis pessoas se afogando. O Cabo Daciolo sai do seu carro, tira a roupa, entra no mar e vai fazer o salvamento de seis pessoas ontem. E não tinha um guarda-vida no local. Por que que não tinha? A culpa é do guarda-vida, que não estava no local? Não, a culpa não é do guarda-vida. A culpa é do governo do Estado, é da Secretaria de Defesa Civil, é do comando dos bombeiros. A culpa é nossa, dessa casa, né? A culpa é dessa casa. Porque quando se traz um debate como esse para cá, ele não é tão importante, ele não chama a atenção das pessoas. Porque, afinal, como que vai chamar a atenção? Quem morreu foi um jovem professor que mora lá na Baixada Fluminense. Ele é lá de Nova Iguaçu. Se fosse o filho do Eike Batista, ou o filho de um dono de empreiteira, ou o filho de um banqueiro, ou o filho de algum engrandão da Assembleia Legislativa, obviamente se faria o que se fez quando o helicóptero com familiares do governador Sérgio Cabral caiu lá na Bahia. Toda a estrutura, toda a estrutura do Estado foi movida, foi movida para ir fazer a busca dos corpos, toda a estrutura foi movida para evitar que outras demandas como aquela acontecessem, pelo menos dentro daquele perímetro que é importante para eles. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. tentar colocar luz. Seria bom também, o deputado Wagner Montes, acho que já falou sobre esse assunto. O da senhora ligou para o senhor, falou com o senhor, é importante o senhor, com o poder de comunicação que tem lá na sua empresa, que continue dando visibilidade a isso. Porque aqui não se trata de nada mais do que dizer que ao colocar luz nesse debate aqui, o que nós estamos querendo é que os filhos das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres e também dos jovens ricos e abastados da zona sul do Rio de Janeiro, que todos esses possam ter sua saúde, a sua vida, a sua integridade resguardadas. Na hora da morte, a morte não escolhe classe social, a morte quando tem que matar, ela vai matar o filho do pobre e vai matar o filho do rico. E tem uma questão que eu gostaria aqui de ressaltar, que foi colocado por eles também, que eu gostaria de ressaltar, que na década de 80, deputado Wagner Montes, quem fazia o salvamento nas praias, o papel de guarda-vida, era a polícia civil. Naquela época, para se mudar da polícia civil para os bombeiros, houve uma política de sucateamento. Se deixou faltar equipamentos, se deixou um número insuficiente de guardas-vidas, criou-se uma consternação e a política que o Estado entrou foi de colocar os guarda-vidas. Nesse momento, nós sabemos que aqui não tem criança nem bobinho, que existe uma política por parte do governo, tanto estadual quanto municipal, de substituir os guarda-vidas por guardas municipais. E aí a pergunta que fica aqui nesse momento é se mais uma vez está se deixando sucatear a estrutura do corpo de bombeiros para poder justificar a entrada dos guardas municipais. Porque o que tem de injusto? A gente precisa falar sobre isso. Porque sucatear o guarda-vida significa morte. Da mesma maneira que quando se sucateia a saúde, se sucateia a saúde, para colocar as organizações sociais lá dentro, e a gente vê como morrem pessoas dentro dos nossos hospitais públicos, aqui também no guarda-vida, ao sucatear nós estamos impondo uma sentença de morte para várias pessoas. Eu estava conversando com os familiares, os dois irmãos do Michel que estão aqui, e eles disseram que lá no momento, os guarda-vidas, quando chegaram, 40 minutos depois, chegaram na maior boa vontade, dando tudo que podiam dar, mas o barco, o motor quebrou. Eles estavam sem pé de pato. Eles não tinham os cilindros de ar para poder proceder ao salvamento. Ou seja, a estrutura necessária, porque também a gente está falando de guarda-vida, mas não é só ter guarda-vida, quantidade de pessoas que estão precisando de mais de 500 hoje. Alguns dizem que é 500, a gente já fez alguns estudos, pelo menos mil guarda-vidas seriam necessárias para resguardar a segurança das praias. E não adianta, deputado Wagner Montes, tem que ter estrutura, porque se não tiver estrutura, não vai adiantar. Hoje nós temos 900 guarda-vidas, desses 900, pelo menos 100 são oficiais, e estão em outra atividade, que é necessário. Os oficiais têm outras atividades estruturais para fazer o serviço funcionar. Vários dos guarda-vidas que estão hoje na ativa já têm 25 anos de casa, 25 anos de areia. São pessoas que têm problema no joelho, têm problema no ombro, são pessoas que têm câncer de pele, e que estão lá sem estrutura nenhuma, tentando salvar a vida da população. Então, o meu objetivo aqui nesse momento é complementar o que eu disse no início, é dizer que tem que jogar a luz sobre isso, as pessoas que têm poder de jogar a luz sobre isso, a casa, a presidência da casa, o senhor como comunicador, outros parlamentares. É importante jogar, receber os familiares, é importante dar conta do que está sendo feito no resgate do corpo do rapaz, é importante mais do que tudo quais são as medidas imediatas que o comando do corpo de bombeiros, que o governo do Estado vai tomar para impedir que morram pessoas, porque o verão está começando, o turismo está começando. Então, se está morrendo gente e o governo está conseguindo esconder, porque são pessoas pobres, daqui a pouco, quando começar a morrer os turistas e outras pessoas, não vai ser tão fácil assim de se esconder isso. Então, esse é o chamado que eu faço aqui aos parlamentares, à presidência da casa e a todo mundo. Coloquem luz nisso, porque quem sabe a dor de perder um filho seu, nesse momento é a família do Michel, é o pai, é a mãe, é a esposa, são os irmãos do Michel, que estão sofrendo em função dessa política de sucateamento das praias. Deputado. Só pedindo uma parte da Vossa Excelência, para confirmar o interesse do Cabo Daciolo que esteve na Record, na porta da Record com, se não me engano, a esposa do professor, do Michel, só que nós estamos em um período eleitoral e que algumas, até já saiu no horário político mesmo, que algumas matérias podem ser consideradas agressivas ao outro, a um candidato, ou agressivas a outro, candidato a prejudiciais a um candidato e não a outro. Mas, de qualquer maneira, o Daciolo deixou um recado à Camila, que é minha produtora, e diz ao Wagner que houve isso, isso, isso. No meu programa, a matéria foi para o ar, e nós dissemos, inclusive, que não tinha nada à disposição dos bombeiros, dos guarda-vidas, não tinha nada à disposição, mas que nós iríamos cobrar. Ou seja, passado esse período eleitoral, a partir de segunda-feira, nós vamos começar a cobrar, porque já botamos no ar, já colocamos a responsabilidade, na minha opinião, aquilo que a Vossa Excelência falou, com muita propriedade. qual é o melhor jeito de não aumentar o efetivo, qual é o melhor jeito de mudar quem é que está aí? É, não dar força, não complementar com material, não disponibilizar infraestrutura para esses homens que são os heróis na hora do mar, e que muita gente, é o seguinte, diante do perigo, muita gente se lembra de Deus e do guarda-vida. Passado o perigo, os principais daqueles que podem fazer alguma coisa, se esquece de Deus e execra os guarda-vidas. Obrigado. Obrigada, deputado Wagner Montes. Eu vou encerrar aqui, seu presidente, meu tempo está, está, finalizou, só para dizer o seguinte, deputado, que o senhor é uma pessoa importante, não só aqui dentro da casa, mas é um comunicador importante. Acho que, passada a eleição, eleição, né, dia 25, próximo, domingo, né, infelizmente o Michel, né, como os irmãos falaram, infelizmente, se deixar, vai virar só mais um ponto na estatística. Os irmãos estão dispostos a acompanhar essa campanha da ABMERG, a acompanhar o Cabo Daciolo nos seus esforços para impedir que novas mortes aconteçam. Então, eu também queria fazer esse chamado ao senhor. A partir, né, da próxima segunda-feira, após as eleições, quando ninguém mais puder falar nada que é alguma motivação eleitoral, vamos fazer uma campanha pela contratação de mil guardas, né, vidas nas nossas praias, que é o efetivo que nós precisamos para poder garantir a vida das pessoas, né. Então, eu já estou nessa campanha, né, o senhor está nessa campanha e nós vamos ganhar outras pessoas para essa campanha. Agora, fundamental é a família se conscientizar que tem que cobrar das autoridades e a associação, a ABMERG, continuar cumprindo o papel importante que está cumprindo, que é denunciar esse descaso com a vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senão Senhora Estávamos. Obrigado, senhora.